Técnicos da DEMA descobriram um cativeiro ilegal de aves silvestres no município de Japoatã. Foram apreendidos cinco pássaros silvestres que estavam numa casa. A suspeita de que os animais tenham sido capturados recentemente. Eles apresentavam um bom estado de saúde. Após avaliação, as aves foram devolvidas à natureza numa área de reserva do estado. De acordo com a DEMA, nos últimos cinco meses, 121 animais da fauna brasileira foram resgatados e devolvidos à natureza.